E aí jovens do Narguiri Club, beleza? Estamos aqui hoje para mais uma review. Primeiramente vamos apresentar, eu sou o Luciano Arthur Caibers, vulgo irmão, e hoje é a minha primeira review como colaborador oficial do Narguiri Club, certo? Estou aqui com o meu amigo Thiago, vulgo um macarrão. Primeiramente eu vou falar um pouquinho de como eu comecei no mundo do Narguiri, foi através de um macarrão, mais ou menos no ano de 2005, que a gente começou a fumar, e de lá para cá a gente veio aprendendo um pouco mais, e hoje estamos aí no Narguiri Club. É isso aí. Eu sou natural de Cascavel, no Paraná, atualmente estou morando em Curitiba com a minha mãe, e hoje nós vamos fazer uma review do Fumo Masaya Blueberry, certo? Então primeiramente meu setup aqui, é um Prince of the Road, com um vaso Majumbo XL, uma mangueira Thunder Meat, um Berry Mate, a Uni, e três Canaras, certo? Então agora eu vou deixar o macarrão falar um pouquinho para vocês do Fumo. Fica essa caixinha. Fica essa caixinha. Boa tarde galera. Primeira questão do cheiro. Cara, um cheiro doce pra caralho. Corte Masaya. Ele vem alguns galinhos, mas é um corte médio aí, para grosso, não é tão fino o cortezinho dele. Cheiro predominante de Blueberry. Se eu não me engano é uma fruta americana, lembra uma amora, se ele é lisinha. E em relação ao gosto, estava fumando agora, tem um gosto bem presente do Blueberry, muito semelhante ao Blueberry da Miso, que é um pouco mais acessível aí para o pessoal. E gosta, né? O fumo de Blueberry é um fumo gostoso para fazer mix e tudo mais. Fazer mix com menta, laranja, limão, combinação. Para quem gosta de fumo doce, não tem erro. E o que eu tenho para falar é isso. Deixa eu fumar. É isso aí. Como o Thiago já falou, o cheiro é bem docinho. E o gosto é muito presente de Blueberry mesmo. Ah, desculpa aí, engasgou. Em relação à Miso da Blueberry, eu particularmente gostei mais da Masaya Blueberry. Tem um gosto mais, vamos dizer assim, mais do Blueberry, é menos doce do que a Miso. Os fumes da Masaya realmente não são fumes prêmios, mas são fumes muito bons. Que aguentam bastante o calor. Se eu fumo uma sessão de uma hora e vinte, uma hora e meia, tranquilo. E acho que é isso aí, galera. Por hoje acho que é isso daí. Tem mais alguma coisa para falar, Mata? Não tem nada. Então é isso aí, galera. Então é isso aí, galera. Peço para vocês aí, para quem não está inscrito no canal, para se inscrever no canal do YouTube. Lembrando que ontem a gente chegou a marca de 4 mil membros no Facebook, certo? No Marguericlub. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí para ajudar a gente, para estar promovendo mais o nosso canal. E é isso aí, um abraço para todo mundo e vamos fumar. Um abraço, até a próxima. Um abraço, galera. Até mais. E aí, um abraço. Vai ter erro de gravação. Esse filho é da puta. Esse maldito. Minha mãe não gostava. Queria matar ele. Minha tia, que é surda. Fica mais chateada. Pá, caralho. Mais uma saia. Minha mãe está lá atrás? Ah, que beleza. Está aparecendo toda hora. Ele está gravando. Não pode ficar aí. Sério? É que é a Lorice. É. Adora, Arguile? Minha mãe gosta de... Adora, Arguile? Vamos fumar com a gente, Lorice? Vai gravar, ele vem pra cá. Cara, eu estou nervoso, velho. Deixa eu falar, velho. É, velho. Vai ter erro de gravação. Estou escondido. Escondido. E aí, jovens do Nerguericlub, beleza? Estamos aqui para mais um review hoje. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o Luciano Arthur Caibers, vulgo irmão. E hoje é a minha primeira review como colaborador. Ah, amor, que tá legal. Para de atrapalhar. Que chato. Só para o que você não deu. Vai, vou continuar. Não, começa de novo. Ah, irmão. Puta que pariu. Vai ter mais erro de gravação do que review, né? Minha voz tá chateada. Final de semana, teve encontro VIP. Tomei dois litros de whisky. Tomei um martini, comi azeitona. Me ficou meio bosta, minha garganta. Tomei um martini, comi azeitona. 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 Tomei um martini, comi azeitona.